MÚSICA 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 E aí, doidas e doidos? Tudo bem com vocês? Estou de volta com mais um vídeo no canal E hoje é dia de vídeo de Halloween Por isso que eu estou aqui Vestidinha de bruxa Que vai casar Não parece? Aqueles velos que você põe na cara assim, ó Ou é de chorar, né? Eu não sei, não entendi direito Mas eu comprei esse aqui pra poder perder meu cabelo Já que a gente vai fazer uma maquiagem temática Então a gente baca os bagulho Mas pera, deixa eu virar o escotrário Porque senão vocês não me vê E assim fica mais bonito Então, mano, eu resolvi trazer uma maquiagem de Halloween para vocês E uma maquiagem não muito assim, tipo Muito das elaboradas, assim Porque se a gente bota aqueles negócios dos cortes Uns bagulho muito, assim, artístico Aí às vezes vocês não conseguem fazer, né? Porque às vezes vocês não tem material e tal Então hoje eu resolvi trazer uma maquiagem mais, assim Usar... Primeiro que também usava Porque às vezes muita gente fala assim Ah, muito legal a maquiagem e tal Só que não usaram isso Os negócios todos sangrando, assim, pro meio da rua Pra uma festa de Halloween Eu quero ir numa festa de Halloween bonita, Itéia Quero ir assim, ó Com a cara bem bonita pra arrasar, entendeu? Aí eu resolvi trazer uma maquiagem mais nesse sentido pra vocês Eu vou fazer então uma maquiagem hoje De caveira E é uma caveira, assim, tipo Mais chique, assim Eu vou botar uns bris, sabe? Pra gente deixar uma coisa mais glamourosa E aí vocês conseguem usar, assim, festa de Halloween Uma roupa bem bonita, assim E vai ficar super chique, tá? E é fácil de fazer Porque você só vai usar basicamente sombras e... Essas coisas aí, sabe? Então é uma coisa que você vai ter em casa pra conseguir fazer Você só tem que desenhar os bagulhos Mas nada que é muito... Muito assim, não, tá? Então você... Sossega o facho aí que você vai conseguir fazer, tá? Então vamos começar a pele Dessa maquiagem Dessa maquiagem Bom, eu já apliquei E eu não queria que ficasse tão branco assim Então eu vou aplicar a base, tipo, por cima Só pra ele dar uma leve clareada Então aí, tipo, eu passo a base normal Oi, bem-vindas Só tô passando pra dizer Que vai ter novidades Tá? Ó, nem vou mostrar detalhe Ó, que bafo, gente É, bebê Ó, então é só pra dar uma leve clareadinha no seu tom de pele Até se você tiver uma base mais clara Que o seu rosto Você pode usar também Eu não tinha Então eu misturei um pouquinho do branco Acabei Que eu exagerei E aí depois eu passei a base por cima de novo E acho que deu certo Aí selei com pó E acho que ficou, tipo, uma cor boa Ficou, tipo, a minha cor Realmente mais clara Porque eu tô mais amarelada Então, tipo... Show! Agora vamos corrigir a sobrancelha Eu vou usar a pastinha da NYX E um pincelzinho chanfrados Aí agora a gente vai fazer um detalhezinho aqui Pra aparência da caveira ficar assim, sabe? Então bora começar o olho Já vamos para o olho Porque é um olho, tipo, simples Só que bem esfumado Bem chiquetoso E ele vai ser todo pretão Então você escolhe uma paleta Ou uma sombrinha sua aí Que tenha preto E que tenha tons de marrons Ou avermelhados O que você achar melhor Pra você poder esfumar Eu escolhi essa paleta da Urban Decay Porque ela tem o preto Ela tem esse daqui Bordô Que dá pra eu Tá uma esfumada Ela tem esses marronzinhos claros E esse laranja Que dá pra eu mesclar legal aí Então escolha mais ou menos Nesses tons Pra você poder fazer o degradê Do seu preto E eu vou usar também Um cajal de base de sombra Pra poder ficar bem escuro O que você achar melhor O que você achar melhor O que você achar melhor Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Agora vamos delimitar aqui a bochecha da nossa caveira maravilhosa e vamos usar também os mesmos tons de pretos que a gente usou no olho, preto, marrom, o que você usou pra fazer o degradê você vai usar aqui também, tá? Tchau. 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 arrumar aqui que eu cocei o nariz e ficou coisado aí agora, vou pegar o iluminador que eu tenho de unicórnico, que ele é bem unicórnico, ó, tá vendo? ele é bem furta cor e eu vou passar na ponta do nariz vou pegar até um pincel menor vamos ver ah, gostei vou passar um outro unicórnico que eu tenho que é mais roxinho esse que eu passei era mais azul, vou dar uma misturada pra ver se... não, esse não ficou tão bonito gostei mais do outro agora vamos iluminar aqui que eu acho que eu também vou usar este unicórnico, deixa eu ver o iluminador eu vou passar também esse aqui com o branquinho só que eu vou passar esse daqui primeiro como ele é mais escuro então eu vou passar ele primeiro que eu acho que de fundo fica mais... fica mais bonito acho que eu vou... molhar o pincel pra ficar mais pá água termal ou qualquer coisa que você tiver aí pra molhar o seu pincel essa ela não fica muito brilho mas fica bonito de fundo e agora a gente vem com o unicórnico branquinho que é esse aqui esse aqui ele é um furtacor meio azulado gostei humm gostei e agora eu acho que pra dar um brilho vou passar um aqui que eu tenho que é mais gliterinoso vou passar esse branquinho aqui dessa paleta grandona vamos ver como fica esse branquinho bem de leves porque ele é bem esbranquiçado acho que eu vou dar uma escurecida aqui embaixo com um bronzerzinho então eu vou pegar o mesmo marronzinho que eu usei pra fazer de transição como é sombra tem que assoprar bem porque ele tende a pimentar muito é só pra dar uma sombra sombreada eu vou pegar esse rosinha aqui só pra dar uma cor mais aqui pra não ficar muito branco esse blush e vou voltar com o iluminador por cima né pra uma melhorada porque iluminador nunca é demais já vamos iluminar aqui abaixo da sobrancelha aqui já fica tudo certo e aí eu vou também usar esses brilhinhos tipo pedrinhas não sei se dá pra sabe essas pedrinhas de tipo de botar na unha de enfeitar a cara essas pedrinhas sim e aí eu tenho umas aqui que são furta cor aí eu vou usar elas pra botar aqui onde são os dentinhos sabe pra imitar tipo uns dentos brilhosos vamos fazer isso para isso nós precisaremos de cola de cílio e aí você vai botando assim e vai botando os os brilhinhos em cima se você não tiver cola de cílio você também pode usar cola de escola que é aquela que eu já falei pra vocês você já sabe cola de escola não tóxica sabe você pode usar e pode botar aqui não tem problema não terminamos de botar todas as pedrinhas na boca aí agora eu vou só dar uma escurecida eu vou pegar as cores que eu usei novamente para esfumar aqui e eu vou dar uma escurecida aqui e aqui pra marcar um pouco mais o rosto com aquele marronzinho mais claro e aí se precisar a gente faz o marrom mais escuro também o que foi isso? minha cílio tá doida acho que deu hein fiz aqui fiz aqui na papada e aqui em cima e é isso acabamos a maquiagem de hoje bem facinha não é nada de muitas muitas coisas vocês viram? a gente usou tudo da paletinha das sombras pra fazer praticamente tudo só mais o lápis preto pra poder fazer aqui e eu usei no caso o delineador pra fazer aqui mas no caso você pode usar o que você quiser e as pedrinhas nada mais e iluminador pra ficar uma coisa bem glam bem bonita né eu gostei muito dessa maquiagem ficou bem tipo chique assim né ficou bonita você colocar uma roupa bem legal uma roupa toda preta também já fica legal você colocar um vestido acho que fica bem bonita dessa maquiagem e esse olho eu gostei muito se você fizer essa maquiagem me marca no instagram também que eu quero ver eu vou deixar por aqui no instagram e aí vocês me sigam lá no instagram também que eu vou postar essa maquiagem por lá e aí vocês curtam bastante comentem lá e aí o que vocês acharam? se você gostou do vídeo clique em gostei aqui embaixo se inscreve no canal se você ainda não é inscrito pra você ficar perdendo todos os vídeos que a gente posta por aqui se você tiver sugestão também me deixa aqui na caixa dos comentários que eu vou adorar saber e é isso espero muito que vocês tenham gostado mesmo um beijo da caveirinha aqui e até o próximo vídeo tchau tchau